Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso aqui do canal Matemática Londrina. Hoje eu trouxe um exercício que envolve equação exponencial, beleza? Vem comigo. Ó, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Bom, se x é a raiz da equação 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, é igual a 13 e 27 avos. Então o valor de x elevado a menos 1 será. Aqui estão as alternativas. Então a gente vai calcular o valor de x e depois ver quanto que é esse x elevado a menos 1. Tá? Então vamos lá. Reescrevendo aqui essa equação. 3 elevado a x menos 1. Vou dar mais pra lá um pouquinho. Aqui. 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1. Isso é igual a 13 e 27 avos. Beleza. Qual é a tática aqui, o recurso? Eu vou chamar esse 3 elevado a x de uma letra. Eu vou chamar de y. Então pega aqui, ó. 3 elevado a x. Eu vou chamar de y. Aonde tem 3 elevado a x, eu vou colocar y. 3 elevado a x. Eu vou fazer aqui ainda, antes de substituir, eu vou arrumar isso aqui, ó. 3 elevado a x, vezes 3 elevado a menos 1, mais 3 elevado a x, mais 3 elevado a x, vezes 3 elevado a 1. Que é igual a 13 e 27 avos. Por que que eu coloquei aqui multiplicação? Porque tem aquela propriedade, pessoal, ó. A elevado a m, vezes A elevado a n, é igual a A elevado a m, mais n. Então ela tá escrita nesse formato aqui, ó. Aí eu voltei pra isso daqui. Foi o que eu fiz aqui. Agora sim, 3 elevado a x é igual a y. Então eu vou colocar aqui y. Esse 3 elevado a menos 1, eu vou escrever como 1 terço. Mais 3 elevado a x, no caso aqui é y. Mais 3 elevado a x, que é y. 3 elevado a 1 é 3. Isso é igual a 13 e 27 avos. Beleza? Arrumando isso aqui agora. Y vezes 1, y. Dividido por 3. Mais y. Aqui eu só vou colocar o 3 na frente. Na multiplicação não importa a ordem. Fica 3y, que é igual a 13 e 27 avos. Aqui eu posso somar y mais 3y. Vai ficar assim. Y dividido por 3. Mais y mais 3y. 4y. Que é igual a 13 e 27 avos. Vamos arrumar aqui agora. Resolver aqui. O denominador aqui é 1, não é? Vou fazer de preto aqui. Vou usar o macete da fração. 3 vezes 1. 3. Y vezes 1. Da y. O sinal aqui é mais. Multiplica aqui. 12. 4 vezes 3. 12, né? 12y. Que é igual a 13 e 27 avos. Beleza? Vem pra cá agora. Deixa eu apagar isso aqui. Vem aqui agora, ó. y mais 12y, 13y. Tudo isso dividido por 3. Que vai ser igual a 13 e 27 avos. Aqui, pessoal, quando é multiplicação aqui desse lado, e aqui não tem nenhuma soma, nem subtração, nem divisão, você já pode cancelar, ó. Ah, esse 13 com esse 13. Mas eu vou fazer assim, ó. 13y. Vou colocar aqui, ó. 13 vezes 27 vezes y. Eu posso fazer isso, tá? Porque a multiplicação não importa aqui a ordem. Que é igual a 3 vezes 13. Ó por que que eu posso cancelar. Agora eu vou isolar o y, ó. 3 vezes 13. dividido por 13 e 27 avos, ó. Ó. Por que que eu posso cancelar esse cara com esse cara, tá vendo? Eu poderia já cancelar aqui em cima. Então, y vai ser igual a 3 e 27 avos. Ah, professor, eu quero multiplicar aqui tudo, 27 vezes 13, depois fazer divisão, simplificar. Pode fazer, mas aqui você já ganha tempo, ó. Esse 13 com esse 13 já corta. Aqui ficou y, aqui ficou 1. Aí você multiplica cruzado. Ou justificando igual eu fiz aqui, né? Tá? Aqui eu vou simplificar por 3, ó. Aqui por 3 e aqui por 3. Logo, eu vou ter um y aqui que vale 3 por 3, dá 1. 27 por 3, dá 9. Então, meu y deu 1 nono. Aí, eu volto aqui e vou achar o x. 3 elevado a x, eu falei que é y, não falei? Então, o nosso y deu 1 nono. Então, 3 elevado a x é igual a 1 nono. Esse 1 nono, você pode reescrever como sendo 9 elevado a menos 1, ó. 3 elevado a x, 1 nono é 9 elevado a menos 1. 3 elevado a x, que é igual. Esse 9 é 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 1. 3 elevado a x é igual. 3 elevado a 2 vezes menos 1, dá menos 2. As bases são iguais? Sim, ó. 3 aqui, 3 aqui. Logo, os expoentes serão iguais. São x igual a menos 2. Aí, você vem aqui e marca a letra C? Não, muito cuidado. Ele pediu x elevado a menos 1. Tira o print aí que eu vou apagar um pedacinho para a gente concluir o exercício. Vou apagar esse pedaço aqui, ó. Só para a gente concluir agora, ó. Ele pediu quanto que vale x elevado a menos 1. Quanto que deu o meu x? Deu menos 2. Mas antes de eu colocar esse menos 2 aqui, eu vou inverter aqui, ó. Esse x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, né? Ó, então x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, vai ser 1 dividido por... Quem é o x? Menos 2. Só para deixar mais bonitinho aqui, ó. Mais vezes menos dá menos 1,5. Então, a alternativa é A. Olha, pessoal. Tira o print aí. Olha que exercício bacana. Em um exercício só, a gente estudou várias propriedades da potenciação. Se você tem dúvida na potenciação, vai na playlist que eu tenho aqui no canal. É só entrar lá na playlist, lá de potenciação. Eu tenho mais de 22, acho 22 ou 23 vídeos lá, só falando sobre potenciação. É isso daí, valeu? Dá uma força aí pro canal, deixa o seu like, divulga esse vídeo aí nas redes sociais. Tchau!